Ora viva, bom dia, boa tarde, saudações cordiais. Deixa-me só dizer que estamos a fazer um programa exterior, antes de quase tudo. Estamos a fazer um programa exterior a partir da ponte partida. Ponte que partiram. Já vão fazer nova ponte, a partir da estelagem. Aqui é no morro, é morro, né? Não é muro, não sei se é morro ou muro. Sim, aqui é assim. Ele está com morro, eu estou com muro. Que chama muro o quê? Morro da ponte partida. Fica suja assim. Exatamente. Como é que também ponte tem muro? Já ponte ainda fica com muro. Estamos a fazer mais um programa exterior, esse é a TV Belas, esse é o programa doço. Nós estamos aqui mais para poder adoçar. Estamos a fazer um programa fora do nosso estúdio, então vamos levar para você a melhor informação possível e o entretenimento garantido que a TV Belas pode proporcionar para vocês. Exatamente. Nós vamos falar um pouco sobre regresso às aulas. Dia 5 de outubro vão, mas vão regressar às aulas. Quase todos os alunos podem já voltar para as escolas. Acho que vai ser de forma faceada. Ilha D'Agora, palavra bonita, faceada. Quer dizer, vamos voltar devagar, uns primeiro, depois outro, depois outro. É só o meu tradutor. É só o meu tradutor. Vou traduzir português para português. Então, muitos alunos estão a se perguntar, aqueles pais que nunca mais prepararam o dinheiro do lanche podem já preparar o dinheiro do lanche. Aqueles nossos irmãos pedófilos que namoravam com as crianças, se preparam que as crianças quando eles pedirem entrar na escola podem já namorar com vocês. Aqueles nossos irmãos que já não sabem onde está a bata, o caderno, podem já começar a procurar porque dia 5 vamos voltar às escolas. Não, só para dizer, quem tem sabão, quem não tem sabão, vai voltar às mesmas aulas, também vamos voltar. E só para dizer, só para dizer que, se na casa dos rapazes, ponem sabão ou sabonete, fazer só um dia, meus irmãos, vocês já são adultos, não perguntam porquê e porquê que acabou no mesmo dia. Nós estamos aqui para começar a explicar, sabão na casa dos adultos terminou, acabou. Acabou porquê? Seu diretor, como é que sabão na casa dos homens acabou? Não pergunte, vocês já são adultos, estudam mais um pouco. Sim, fenda na carteira para uma autoavaliação, vai dar conta, pai. Vai dar conta a hora que vai parar o sabão. E as meninas também, as meninas, muito cuidado. É assim, eu vi uma minha vizinha, disse que ficou grávida. Eu estou aqui a me perguntar, vamos regressar, fica muito tempo parado. Nós estudantes esquecemos, matou. Tipo, vamos repetir toda a matéria de novo. Não, eu não esqueço, eu não esqueço que trabalha o nosso satélite, não esqueço mesmo. Não sei mesmo, como é que um satélite lança, já lançaram vários satélites. O nosso foi o único que perdeu. Não, aquele mesmo é um satélite angolano. Angolano, não sei quando ele manda no site, ele desvia. É mesmo um satélite angolano. Eu acho que esse nosso satélite foi lá, você encontrou lá com aquele que é Michael Jackson, encontrou lá com Armstrong, quem não sabe, quem não estudou Armstrong, quer dizer, Armstrong foi um cota que vendia a água do chefe. Então, ele como vendia muita água do chefe, acabou por beber muito e vazou lá. Então, foi lá, o nosso satélite comeu um wiki da boda, caldo do Mabinã, caldo... Ele chegou, o satélite chegou lá. Ele estava tudo organizado, ele sentiu aqui no meu lugar. Vou passar nessa zona. Eu acho que uma coisa perdida angolana vai voltar, mas o nosso país já não vai voltar. Não tem como. Então, preparem-se porque vamos ter regresso às aulas. Regresso às aulas. Dia 5 de outubro, vamos todos regressar às escolas. Tá bem, dia 5 de outubro, para o ensino médio, sexta classe, quarto, esses que têm exame, mas o ensino primário e os outros... É só dia 29, vão aguardar. Vão aguardar, mas aguardando, mas todo mundo estudando em casa. A Rádio Nacional de Angola está passando, a Escolinha, são as crianças que já estão a poder aprender. Quem não sabe, eu também aprendi, eu também aprendi. Porque há pessoas aqui, há muitos adultos que você pergunta dois mais dois. Ele ainda vai pensar, pô, você... Será que aqui a banda mudou? Quer dizer, eles estão habituados lá. Então, dois mais dois vai sempre continuar igual a quatro. Exatamente. Vamos mudar de tema, vamos falar do caso 900 milhões. São Vicente. Mas eu pensava que Lídia São Vicente também rouba. No Cabo Verde. É São Tomé, né? São Vicente. Mas se conta aqui São Vicente, esse conta é vivo. Nunca vi, olha, não é para falar mal, mas nunca vi latão gatuno. Único latão gatunense, não tem nome de São. São, São Vicente. São Vicente, quando estava a falar de São, é santo. São, eu não fico mal aí com santo. Aqui Angola tem que saber dar nome. Não, aqui Angola, os santos mesmo... Os santos têm muitos problemas. Nós temos muitos problemas com os santos. Você vê no nosso dinheiro. Nosso dinheiro, você vê, agora tem uma mudança. Nosso dinheiro antes tinha duas cabeças, não pensam nada. Agora tem uma tirada por uma cabeçada e depois de novo a pensar. Mas Agostinho Neto não tinha que pensar mais. Ele tinha que resolver os problemas. Não, agora você vê, um latão, metendo lá um latão. Esse latão São Vicente, 900 milhões. Está congelado na conta na Suíça, no banco da Suíça. É assim. 900 milhões? É muito dinheiro. É. Eu não sei se esse dinheiro eu começo a contar. 900... Há muitas mudas aqui. Eu vou começar a contar, vai acabar os meus dedos. Há muitas mudas aqui, você lhe manda escrever 900 milhões. Se ela não escrever por extenso, enumerar ele não vai saber escrever. 900 milhões? Enumerar ele não vai saber escrever. Mesmo extenso também não vai saber escrever. Porque é muito dinheiro. Ela nunca vê esse dinheiro na vida dela. Uma pessoa com esse todo o dinheiro... Se o nosso governo não tem esse todo o dinheiro. Não, mas é assim. Governos são muitas pessoas. Mas cuidado então. Em termos de estatística, o nosso governo não é bom em contar. Você vê 15 mais 1, 15 mais 2. Mas você não sabe que 15 mais 1 é 16. Ele vê isso já. Caso 16, 17. Vem zango 1, zango 2, zango 3, zango 4, zango 5 mil. Quer dizer, eu não sei que tipo de contagem é essa. E eu não sei porque que o nosso país... Estamos a lançar o banco da Covid. Estamos a dar estatística do banco da Covid. Meu irmão, se prepara. Vá passar o número da população angolana. Juro. Essas coisas não contam. Você não vê desminar um país... Dois bilhões de quilômetros quadrados. Angola só tem 1 milhão de cento e seis. 700 quilômetros quadrados. Mas esses dois bilhões de quilômetros aonde? Essa terra então foram buscadas aonde? Esses contas não brincam. Esses contas contam. Você se dá conta também no censo. Também aconteceu a mesma coisa. Vamos contar muito, né? Contaram, contaram, deram conta. Tem mais meninas do que rapaz. Mas eu ando a festa e menina anda onde. Eu só tenho uma. Mas essas outras andam onde. Não, mas até tem menina. Porque tem menina. Porque assim, falaram que vão... Ah! Tem meninas. Tem meninas. Eles contam assim. Assim, a Maria vai vir comigo. Vai me pedir 30 mil. Pra trançar o cabelo. Exato. Depois, vou se encontrar com a Belita. Então já contaram duas mulheres. Ah! Sim. Porque eu não sei porque. Mas toda mulher... A mulher só tem uma coisa. A mulher quando te diz. Meu irmão. Mete na vossa cabeça. A mulher quando te liga. Oi, Mauri. Oi. Tá fixe? Tô fixe. Quero conversar contigo algo sério. Meu irmão, mete uma coisa na tua cabeça. Quando te falam. Quero conversar contigo algo sério. Você fala. Não, fala agora. Não. Tem que ser pessoalmente. Engravidade. Toda mulher. A mulher quando te engravida. Não fala. Só pessoalmente. Só falar pessoalmente. Eu não sei porque. Ela não pode falar no telefone não. Quer falar contigo pessoalmente. E quando te fala. Se for feia. Feia já começa a ficar no coração dela. Vou tirar. Tá imado. E eu não sei porque. Feia sem gravidade. Feia. Bonita. Demora. Uma bonita. Um ano. Nada. Feia. Só duas semanas pai. Já. Não mas. Vamos mudar de tema. Só estou aqui a dizer. Os casos 900 milhões. Esse dinheiro já não vai voltar. Não vai voltar esse dinheiro. Não vai voltar. Esse dinheiro vai continuar lá. Vai servir para muita coisa boa. Se esse dinheiro realmente. Dá para fazer isso. Vamos ficar tipo o Pime. Qualquer coisa que fazem. É o Pime. Eu tenho certeza que essa praça do Estragalar. Vão arranjar. Também no dinheiro do Pime. Eu não sei. Tudo que fala em Angola. Só vai Pime. O dinheiro do Pime foi onde? Então do Pime. Também vai na praça do Estragalar. Na Praça do Estragalar só vêm tomate, batata, cebola. Mas tragam lá. Vem cá então mãe. Ai meu Deus. Juro. Vamos continuar. Vamos falar sobre uma coisa que apareceu hoje nas nossas televisões. A TV SIC apresentou um novo apresentador. Faça o termo. Leonasmo né. Apresentou um novo apresentador. Leonasmo é tipo subir lá em cima. Descer lá embaixo. Menstruação. Menstruação. Mulher burra. É tudo isso aí. Então. A SIC deu-nos a conhecer um novo apresentador. E por sua vez. Não vamos aqui. Não estamos a falar. Não temos nada contra o racismo. É negro. E é rasta. Pela primeira vez na televisão. Um apresentador de notícia. É rasta. Sim senhor. A comunidade rasta farai. É. Festejou. O mundo todo. Viu. Viu. Mas viu mesmo. Aplaudiram. Que um apresentador negro. Rasta. Apresentar um programa de televisão. Em Portugal. Na SIC notícias. É muito bom. Tanto parabéns. Isso quer dizer que nós não somos só também. De mente pequena. Também temos mente aberta. E agora. Pensamos bem com a cabeça de cima e a de baixo. A nossa apresentadora. Conseguimos desenvolver conteúdos bem desenvolvidos. E. As coisas estão a andar. Isso quer dizer que futuramente. Próximo ano. Também vai ter um feio apresentar assim. Que nem eu. Não. Você se foi para apresentar. Escuta a notícia. Não. Mas a Rosana. A Rosana. A Rosana foi bastante criticada. Por apresentar. O telejornal. Com cabelo. Aquele cacheado. Todo cacheado. Aqui nesse lado. Não. E está sendo criticada. Mas eu acho que. A razão da notícia. Ou. Que nós queremos transparecer. Ou transparecer. Ou passar para os telespectadores. É sempre a boa informação. Se ela está olhar só no cabelo. Não. Não gostei do cabelo. Da franja. Não sei quanto. Mãe. Essa burrice mesmo. É delas. Nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados com a notícia. Exato. Então nós precisamos educar o angolano. Começar a levar as coisas. As coisas. Na modernidade. Ou no atual. Então precisamos mostrar. A minha beleza. Encanta. Não. Não fale assim. Você quando senta aí para ver o programa. Você sente a beleza no ar. Hein? O homem que está disputando com o Anselmo Rava. Em termos de beleza. Sim senhora. Sou eu. Não tem outro. Eu quando não estou. O Anselmo não está. Não tem bonito no país. Está dito. Tem certeza. E não retiro nada do que falei. Você só é bonito. Quando todos bonitos vão dormir. Mas vamos continuar. Vamos continuar. E é muito bom. Tem mais uma notícia que chocou o nosso país. Um homem. Mais um homem morreu. Sobrou mais mulher para as pessoas. Exato. Mais um homem morreu. Mas dessa vez por tentativa. Eu acho que. É negligência. Não sei. Eu só chamo negligência. Aburrice. Se chama o que. Mas eu não consigo chamar. Porque é uma morte. É uma vida que perdeu. Eu já vi tudo. Tudo. Eu já vi tudo também. Nem Angola. Mas um homem anti-bala. Um homem. Foi receber feitiço para ficar anti-bala. Anti-bala mesmo. Um homem mesmo. Um homem mesmo. Você vai receber feitiço para fazer isso. Antes de eu falar mesmo. Lhamba está quanto? Ele começou a fumar. Lhamba aspirada. Para quê? E o mais agravante. E o mais agravante. É que ele fez. Fizeram feitiço. E depois pelo feiticeiro. Foi a pessoa que. Disse. Vamos experimentar se realmente. Exativar. Não quer dizer. Ele disparou dois tipos. E o homem morreu. Não sei. Não sei. No filme Matrix. Aquele. O Ken no River. Não é assim. O Ken no River. No filme Matrix. O quadro é o Blast. Tem muitos filmes. É muitos filmes. O Ken no River. No Matrix. Quem não sabe o Matrix. O Ken no River é o Neo. Sim senhor, tá que tem inglês Então ele no Matrix esquiva bala Mas quando ela tem mesmo uma bala cai Tá entender? Cai Mesmo que no filme dele Aquele filme que ele faz muito bem Que ele esquiva muito a bala A bola ele passa Aquele filme Aquele filme Aquele filme eu esqueço muito mais É aquele mesmo aí Sim, você sabe que tá em casa E aquele filme aí Tô tentando se lembrar do filme Mas tá tá bom Aquele filme aí Inglês não é pra mim Eu gosto mesmo do coisa Ele esquiva muito a bala Aquele fato dele é anti bala Não brinca Mesmo nos filmes Os seus realizadores põem essas cenas Contém assim assim Não podem ser Vocês tem que perceber Nem tudo é pra fazer Vocês estão pra fazer fetiço Continua a fazer fetiço Não, cada pessoa tem o seu sonho O son dele é ser anti bala Então se o son dele é ser anti bala Mano, faça alguma coisa boa Pelo menos finge O cinema Eu tenho um sobrinho Eu ainda queria lhe perguntar Ele tinha que estar vivo pra mim lhe perguntar Mas quem é que ele falou que fetiço faz anti bala Olha, eu não sei porque Mas eu na minha casa Quando as crianças estão a ver boneco Eu fico chateado Porque as crianças tem a tendência De imitar muita coisa Um sobrinho meu no São Paulo Se jogou do primeiro andar O pai dele lhe comprou aquele homem Homem-Aranha Ele fez muito filme Homem-Aranha Subiu também lá na janela Se atirou Partiu a calaca Meu irmão Não façam isso Cuidado mesmo Cuidado mesmo Isso dói muito As crianças quando ta ver boneco Por isso que eu não gosto Que criança fecha boneco e lhambeiro Lhambeiro quando ta ver boneco Ei Xê Ei Se tá voa Ela da goda Xê Rambo mesmo na selva Três meses sem bibi Xê Não tem mosquito Ei Xê Não Ei Satiro Xê E o lhambeiro que me precisou Menosou o xê dele Xê Não, a lhambeiro que pensa Que xê Já é ameaçado Já Então você ta velho Ele vai Xê Ei Xê 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 monge E o lhambeiro que me surpreende É que ele entende Ele entende tudo Tava tudo já Tem um que entende No final Lhe complementaram Ele vai passar O ija ta lá no fundo Iá Não, lhambeira Lhambeira aspirada da nisso Mas vamos continuar o rádio 5 falou uma coisa boa semana passada o nosso girabola está perdido mas está perdido mesmo eu não sei por que o nosso girabola você não acredita no nosso girabola juro, eu quando quero ver eu quando quero rir, só tem duas duas coisas que eu gosto de ver cor duro e girabola, você quando quer rir eu não sei eu fico malé com o nosso girabola, são 90 minutos 90 minutos? 85 minutos é de bola e fora os outros 15 é de jogado não me surpreende, não gira a bola primeiro, o kudurista não sabe que ele vai buscar a aspiração juro, todo kudurista eu penso que ele tem feitiço eu quando quero rir, vejo mesmo só bico duro ai pronto, o kudurista tem coragem de matéria da noite, ele dá coisa de mortal e pum você tira, vai pum, chega já em casa filho pagar alguma coisa não, é tudo pelo kuduro tudo pelo moçã, tudo pelo kuduro uma cota doce a minha mãe foi decair da toa quer dizer, isso não existe agora, quando o nosso girabola que me surprende o girabola, o nosso jogador ele faz um cruzamento ou seja, bate o canto ele bateu, ele provoca também cabecear para marcar quer dizer, o nosso jogador o nosso ponta de lance só serve mesmo para marcar consulta para marcar gols, não conseguem e depois, quando chuta ele pensa, ipa mister jogou bem descalço não, eu te juro o nosso girabola um profissional um profissional joga bem descalço eu não sei porquê, mas o nosso girabola devia ter outra interpretação querem fazer uma liga meus irmãos querem fazer uma liga sentem e analisem será que vale a pena? por isso é que o nome gira a bola a bola vai girando girando mas não é para entrar isso é girar estamos a finalizar já o nosso programa fiquem todos ligados fiquem todos ligados mas vão no youtube façam gosto subscrevam na nossa página nós somos a TV Belas e essa é a equipa do Adoço Adilson Miguel, custódio da Silva é que é já estamos a finalizar as igrejas voltaram ao culto exatamente a liberdade de culto e adoração voltaram mas estamos com um grande problema que é com a igreja universal do reino de Deus a Iurde e muito sinceramente estamos a ver muita coisa a Iurde a semana passada saiu à rua para manifestar os seus fiéis saíram para manifestar e é muito bom quando saiam para a rua para manifestar isso dá para ver que vai ter fogueira santa exatamente e provavelmente também vai ter um incêndio santo se a fogueira é assim não imagina um incêndio um incêndio santo isso aí é coisa dos bigs e depois aí dizem muito está ligado vamos ver se vamos ligar mesmo as coisas e aí muita gente questiona por que que em Luanda as igrejas universal estão encerradas mas as demais províncias não estão encerradas é assim mete uma coisa Luanda é tipo mesmo Angola a pessoa não vê o Gui que está lá na província em Marais e fala estou em Luanda o Gui que está aqui em Ana fala estou em na província quer dizer ela me pergunta o Cid mas nós não é Angola está tudo a ver então se estão encerradas assim nossos irmãos você que é da Universal tem igreja católica tem de pentecostal tem mundial tem de receber fiéis vão indo lá dourar um pouco façam alguma coisa quando abrirem a vossa podem voltar não vocês não vão perder a fé não vão matar a fé por causa da vossa igreja está fechada a fé da Menuka vai ser e nós temos que meter uma coisa na cabeça muitos de nós estamos totalmente chocados com as atitudes que muitos estão a fazer e muitas coisas nós estamos a ouvir sobre a igreja universal é muito triste ouvir essas coisas nós estamos a ouvir que tem vasitomia que tem um teto para fazer valores numa igreja então tudo isso mancha a igreja é assim eu sempre digo na Isox eu sempre digo o seguinte não é assim eu nesse tempo do Covid eu ouvi muitos termos então está se revelando muitas coisas o Covid veio revelar muitas coisas então eu acho que é assim eu sempre digo na Isox cada um fica com aquilo que é do seu lado da sua 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 se você vive no martes fica com a pessoa que vive no martes se você vive na rua do divórcio na rua do no muro fica com a pessoa do morro é assim mesmo universal com universal protestante com protestante católico com católico fiticeiro com fiticeira está entendendo tipo nosso irmão aí está também com dele também está com dele tem que ser do bairro dele sim não pode sair daqui você não pode deslocar e procurar refúgio em outro sítio é tipo fiticeiro ou é tipo católico um está levando a bíblia outro está levando a cruz sim os dois estão acompanhando a fé mesmo na universidade um dia está ligado outro a sair da fogueira exatamente o fiticeiro um pega a galinha e outro corta a cabeça os dois são fiticeiros está a ver é assim você que está a viver aqui meu irmão você é bumbo não arranja mulata arranja uma daqui também sim mulata você vai sofrer meu irmão você é bumbo não brinca sim você é fininho meu irmão arranja uma fininha também calma aí eu sou fininho arranjo mais uma fininha o neném vai vir transparente não faz isso não faz nada você pode se arranjar com a canícia não faz isso pelo menos assim você se arranjar uma fininha naquela altura dele eu não posso bater osso com osso não faz isso não essa parte aí é fininho arranja uma gorda que é para completar agora está bom quando completa a gorda no casamento para levar já no colo fica curva vai ter que alugar carro de mão não pode empresta um caente um caente vai entrar contigo no quarto então tem que ser assim o feio com feio mulato com mulato tem um amigo latão que está na plateia exatamente ele também é latão ele tem que fazer sentido o seu nome calma aí tem bicicleta não você vai falar contigo latão tem tem moto tem batiz tem skate vive no prédio você não é mulato você está gastando você não está fazendo você não está fazendo você está a tua mulatice tem uma coisa ela tem que ter alguma coisa tem que ter batiz camada bicicleta tatuagem vive no prédio We are namorada você não tem ninguém quando cresce fuma oh é facado você não é mulato não tem que comprar você não é mulato vamos lá Acerta-nos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa.